a realidade nós tivemos aí a queda né do ministro eu até vou aqui eu na última live que eu fiz eu falei que o governo iria blindar o ministro mas o ministro do dos direitos humanos mas o ministro né foi demitido pelo presidente e e a gente vê aí que e que ele deve ter feito ele já estava sendo investigado há sete meses e já tinha denúncia deles na polícia federal bom e a gente vê aí que eu acredito que a conversa da irmã da Marielle Franco foi fundamental para o afastamento dele até a última hora o Nair tentou preservá-lo no cargo mas a pressão foi tão grande né e tiraram e aí ele já veja que a narrativa nem é mais falado que o ministro fez e agora olha só a Niel se pronunciou após emissão de civil meita a ação contundente a ministra da igualdade racial a a a Aniel Franco se pronunciou nesta sexta-feira dia seis após as denúncias e que teria sido assediado pelo então ministro civil meita agora ex-ministro foi demitido após o caso vir à tona Aniel agradeceu a solidariedade que recebeu após as denúncias virem à tona e classificou como ação contundente a decisão do presidente em demitir a ministra pediu ainda respeito ao seu espaço e direito à privacidade tentativas de culpabilizar desqualificar constranger ou posicionar vítimas a falar nesse momento de dor e vulnerabilidade também não cabem pois só alimento ciclo de violência ela reforçou que seguirá contribuindo com as apurações a comissão de ética da presidência e a polícia federal instaurar investigações sobre o caso o caso foi revelado na véspera pelo site metrópolis logo depois pela ONG mitou confirmou ter recebido relatos e acolhido e ouvido aí as supostas vítimas então a gente vê aí que o ministro caiu bom né mas não se toca mais no assunto do ministro vocês lembram irmãos quando caiu aí o e é o ministro da caixa e com o presidente da caixa econômica do jb que também foi punido por estar assediando o cara assediando mulheres eles na internet falaram sobre isso por muitos dias há muitos dias e agora simplesmente o ministro deixa de existir que tem o 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 que tem Obrigado.